na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabelereiros, JD Sérvice, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que prefeitura municipal e nesse momento vamos conversar com Robson Castilho, bater um papo com ele bem bacana, pra tirar algumas dúvidas, falar aí que já saiu o boletim da onde vai sair as provas, os horários da prova, ônibus que vão levar para o distrito de Sonho Azul. Vamos nesse momento conversar com o presidente da comissão do concurso público, Robson Castilho. Bom dia Cleiton, bom dia os adeptos aí ao canal do Cleiton. Como havíamos falado na nossa última entrevista, né Cleiton, foi publicado ontem o edital com os locais e horário das provas, bem como a colocação de cada candidato, né, onde cada candidato irá realizar a sua prova. Esse edital foi publicado conforme o cronograma no site do município e no site da empresa. Até quando publicou nós percebemos alguns errinhos de digitação e já pedimos que publicasse de imediato o edital complementar. Já foi publicado o edital complementar e publiquei também nas redes sociais, né, porque o pessoal gosta muito de rede social, nos grupos de redes sociais, então tá lá, você clica lá, vai direcionar você direto para o link, você vai saber, ó, a escola que você vai fazer a prova, o horário e até a sala de aula. Então veja com antecedência, né, a gente pede que verifique com antecedência para que no dia você não fique perdido lá e acabe perdendo, né, perdendo o horário da prova. Esse mesmo edital que foi publicado, ele vai estar na frente da escola, um telão bem grande lá, você na entrada, você já vai verificar, né, aqueles que deixam para a última hora. Verificar qual sala que você vai realizar a sua prova. Sala 1, 2, 3, 4, 5, na porta da sala vai estar o número da sala, tá, para você não ter problema. Medidas de segurança, por exemplo, geralmente com curso público, quando você chega aqui, você vai ensinar a presença, a caneta está lá para todo mundo. Isso não vai existir, tá, não vai ter caneta coletiva, você vai ensinar com a sua própria caneta justamente para evitar transmissão de vírus, né, contaminação. O uso da máscara obrigatório, nós vamos ter álcool em gel em todas as salas de aula. Vai ser medida a temperatura na entrada. Então, aquele que medir uma temperatura aí, 38 graus, ele está fora do concurso público, tá, porque, até porque, se não for para evitar, para retirar do concurso, não haveria necessidade de medida de temperaturas, né, inclusive conta nos decretos estuduais. Então, sim, mediu 38 graus? Não adianta insistir e se insistir, nós vamos ter que solicitar a força policial, né, porque, ó, nós já oficiamos a polícia, a polícia vai estar circulando aí em todos os locais de realização das provas no dia 22 à noite, tá, dia 22, apenas três escolas, me parece que é BCC, Padre Tiago e todos de outubro, se não me engano, né, não estou acreditando aqui agora. Essas três escolas vão realizar provas no sábado à noite, somente para aquelas pessoas que se inscreveram para os cargos de ensino fundamental, tá, essa noite, já expliquei, por causa da questão da religião, então isso está bem claro porque que nós vamos realizar essas provas à noite. E aí, no domingo de manhã, as provas para curso médio e a tarde para superior, ou ao contrário, não me recordo agora, mas domingo ensino médio e ensino superior, aí sim, todas as escolas serão envolvidas e o centro comunitário, né, inclusive nós temos que levar um monte de carteiras para fazer um trabalho muito grande, mas espero que valha a pena, né, que dê tudo certo, que ficou tudo bem, enfim, nós possamos realizar, estão almejados e esperados o concurso público de Virar-se do Oeste. Robson, é, caso que vem nas redes sociais, até mesmo aqui no canal, Covid-19, não tem nada sobre o Covid, não tem nada a falar sobre paralisação do concurso, segue normalmente, e o que que você pode dizer para a população se caso esses números aumentarem, o que que seria números superiores àquilo que poderia causar aí a paralisação do concurso público de Mirasol do Oeste? Tá, Clês, a gente tem observado no município de Mirasol do Oeste que a maioria da população não vem respeitando os protocolos da pandemia. Nós estamos vendo aí balneários lotados, lotados mesmo, nós estamos vendo aí praças públicas, finais de semana, você não acha nenhum lugar em banco para sentar, lanchonetes não respeitam nem a distância da mesa, né, quando a outra, enfim, é lógico que a gente não vai generalizar, existem algumas lanchonetes que respeitam o seu protocolo, mas a maioria não, estão lotados, feira, feira livre, você vê lá, ninguém está usando máscara, ou seja, ninguém está respeitando os protocolos da pandemia, os protocolos de saúde. A questão da, ah, vamos fazer um concurso público com 300 e deve chegar a 400 casos hoje, eu acredito, né, não quero ser pessimista não, mas espero que esses números oscilhem. Então, veja bem, o que que seria um número inaceitável? Ele falou, se esses números chegarem, números inaceitáveis, nós não vamos fazer um concurso público, né, até por questão de preservação da saúde. Vamos imaginar, hipoteticamente, que no dia do concurso, nós estejamos aí com 1.500 casos positivos, 1.500 casos é um número que, né, agressivo, chama assim, nossa, 1.500 casos, mas vamos falar em porcentagem, clandos, 1.500 casos é 5% da população, 5% da população, nós estamos aí, 30 mil habitantes, né, ou até mais. E aí eu pergunto, onde é que vão estar esses 1.500 infectados, clandos? Em casa. Em casa? Eles não vão estar lá no concurso público, eles não vão estar desfilando no concurso público, ou pelo menos deveriam estar em casa, né, e essa é o que a lei determina, a lei do governador do estado. Então, assim, se esses 1.500 eu estou, né, chutando lá em cima. Exato, é uma hipótese que você está colocando. Hipoteticamente falando. Então, lá, 1.500 infectados, eles vão estar em casa, em quarentena, como, né, como deveriam estar, e se alguém comparecer lá para fazer o concurso público e medir a temperatura e constatar que ele está infectado, ele não vai entrar, ele vai ser convidado a se retirar, né, e insistindo, aí ele vai ser obrigado a se retirar, né, porque aí ele vai ter que acionar a polícia e espero que isso não aconteça. Então, assim, eu, eu particularmente não vejo onde é que está o impedimento de fazer um concurso público diante de uma pandemia. Se o município tivesse todo ele respeitando os protocolos da pandemia, né, tivesse aí todo mundo respeitando, aí sim seria até coerente, mas está todo mundo respeitando os protocolos da pandemia e vai fazer um concurso público? Mas ninguém está respeitando. Nós vamos respeitar, nós vamos respeitar os protocolos da pandemia, né, cogitou-se, inclusive, em dezembro, que quando fosse realizar o concurso público, já não estaria nem sendo obrigatório o uso da máscara, né, porque estávamos com 5 infectados, né, aí foram realizar essas festas de final de ano aí, principalmente 4 Marcos, né, que foram 6 dias de festa, aí a coisa triplicou, não só em Mirasol, 4 Marcos, Rertanga, está um negócio quase que incontrolável, né, então eu não vejo impedimento, né, vai lastrar o vírus? Por que que vai lastrar o vírus? O infectado não vai estar lá no dia 3, o infectado vai estar ou deve estar em casa, né, ele tem que respeitar a questão da desilação, tem que ficar em casa guardando a quarentena até se recuperar. Então é isso aí, eu não vejo, eu não vejo o impedimento. Robson, algo mais informar os candidatos do concurso público de Mirasol do Oeste? Que procurem saber onde você vai fazer a prova com antecedência, tá, procure lá nas redes sociais, tá, todos, eu publiquei nos principais grupos de rede social, no site do município, no site da empresa, veja com antecedência, tá, e compareça com antecedência, questão dos ônibus, tá, quem vai fazer prova no Sonho Azul, já está publicado também, o ônibus vai sair sete horas da manhã da praça do Rotary, vai se deslocar para o Sonho Azul, quem não estiver lá sete horas, não reclama, já está reclamando. Tem que chegar uma hora antes, Robson. É, na verdade, o ônibus vai chegar lá por volta das sete e vinte, sete e trinta, né, meia hora antes, dá até para você ir lá, ver o local da sua prova, quer dizer, é tempo suficiente, tempo suficiente para que você faça a sua prova, então o ônibus sai sete horas da manhã, depois ele retorna meio-dia, esse pessoal que foi fazer a prova, veja bem, esses ônibus são para aquelas pessoas que não têm condições de se locomover, não tem uma moto, não tem um carro, né, às vezes vai com um amigo, vai com um parente e tal, depois esse ônibus retorna às treze horas, porque as provas começam às quatorze horas, então ele retorna no mesmo local, lá na praça do Rotary, ficou concentrado, que o ônibus vai ficar parado, aguardando, o ônibus não vai ficar circulando não, tá, o ônibus vai ficar lá aguardando, treze horas em ponto, o ônibus sai para o Sonho Azul, então quem não estiver lá às treze horas, não reclama, porque está lá no editão, e depois esse ônibus retorna às dezoito horas, trazendo esse pessoal que foi para o Sonho Azul, então está tudo programado, são seis ônibus, né, para que dê espaço suficiente para levar todo esse pessoal que vai fazer prova no Sonho Azul. E não deu aglomeração dentro do ônibus também, né, Robson? Sim, porque são quarenta e quatro pessoas, mas eu acredito que não vamos utilizar nem a metade, muita gente vai de carro, vai de moto até para evitar contato, etc, né, então assim, está tudo programado, está tudo no cronograma, tudo certinho, vamos torcer para que dê certo, né, vamos deixar as críticas para depois, vamos tentar fazer com que dê certo, porque o concurso público, ele vai gerar empregos, ele vai atender uma sede da população que já aguarda esse concurso por quase dois anos, né, aquele que almeja um cargo público, vai ter seu emprego, vai aquecer o comércio, vai proporcionar que o município forneça um serviço de qualidade, porque hoje nós estamos quase fechando o município, porque está todo mundo se aposentando, alguns faleceram pelo Covid, e o município está carente de servidores, então esse concurso vai vir para acertar a situação, e a previdência própria dos servidores está no vermelho, porque não tem servidores para contribuir, os contratados contribuem para o governo federal, então está um cargo isso daí, a realização desse concurso público é imprescindível, é só isso que eu tenho que falar. Robson, o candidato tem que levar o que? Identidade, né, ele não precisa nem saber lá, é aquela fichinha de inscrição dele lá não, porque vai estar lápis, caneta, caneta, né, se você levar um lápis para fazer um rascunho, né, certo, bom, né, mais a caneta. Então seria uma caneta, papel, caneta, lápis e borracha, é isso? Mais obrigatoriamente a caneta, não vai fazer um rascunho, porque não vai ter redação, não tem redação para você fazer rascunho, ali você vai marcar ali o xizinho ali e pronto, então, caneta, identidade, porque se você chegar lá sem identidade, você vai correr o risco de não fazer o concurso público, a identidade, a habilitação, que é a feira de trabalho, um documento com um foto, que identifique você, tá, essas são as recomendações da empresa, método de soluções que vai fazer o concurso público na São Oeste.